Fui aprovada pela NASA para acompanhar a missão Psyche e vou mostrar como foi um dia lá. O meu café da manhã foi às 4 e meia da manhã e depois disso eu saí para pegar as credenciais em um dos prédios da NASA. Depois eu fui para um outro prédio onde eu peguei mais duas credenciais e recebi o kit da missão. Lá nós encontramos com um ônibus que iria nos levar para o complexo e todas as nossas bolsas foram farejadas por esse cachorro. Depois disso nós recebemos todas as instruções e a primeira parada foi uma apresentação com os diretores da missão Psyche. E logo depois nós fomos recepcionados pelo carro que vai para a lua no Projeto Artemis. Foi incrível! E depois nós conhecemos o famoso portal por onde passam os astronautas. A próxima parada foi no V.A.B. onde nós pudemos entrar e ver partes do Projeto Artemis. Vocês não tem noção do quão gigantesco é lá dentro. E a Nilpain, que é minha apoiadora, esteve presente em cada momento da visita. E depois de aprender tudo sobre o V.A.B. nós fomos para o Launchpad onde o Falcon Heavy já estava prontinho para ser lançado. Depois nós almoçamos em um restaurante de frente para o V.A.B. e fomos conhecer o local onde eles assistem os lançamentos. Depois nós tivemos uma live com os responsáveis pela missão e o diretor do Kennedy Space Center. Conheci muita coisa legal, vi muita coisa legal. E no final desse dia incrível eu ainda fui dar uma voltinha na praia de Cocobit.